Fala galera, estamos aqui para mais um super evento aqui no Prelude Realismo e dessa vez estamos com uma mega família de Albertossauros ao qual irá migrar até o território do Sucumimos para uma grande batalha vamos tentar tomar o território deles para a gente enquanto isso a gente fica aqui esperando porque mais Albertossauros irão se integrar a nossa família para a gente poder ficar em maior número, pelo menos um número bem considerável e aí a gente poderá lutar e atacá-los e tentar vencer ao decorrer do caminho, porque a gente vai ter que migrar até lá a gente pode ser atacado por qualquer tipo de predador então vamos ter que ficar bem atentos o que eu acho que é meio maluquice porque a gente tem muito Albertossauro para se defender quer que eu olhe para o seu exército e trema enfim, vamos deitar aqui, temos algumas carcaças até começar aqui o evento de fato e vamos esperar né, os outros chegarem como eu já falei beleza, já estamos correndo aqui galera toda alucinada, toda velocidade nem precisava correr tanto e olha a galera aqui será que vai ter tanto Sucumimos quanto Albertossauros? não sei né, vamos ver a gente tem que cuidar também porque outros predadores podem aparecer aqui no decorrer do caminho então vamos ficar atentos e eu acho que ali na montanha tinha um gigalotossauro, eu não tenho certeza eu vi só a cauda dele agora o pessoal aqui está andando mais cautelosamente já estamos chegando aqui próximo a um grande lago e também tem um rio aqui na nossa frente olha só, estão chegando aqui, alguns estavam deitados vamos ficar observando bem agora tem que ir na cautela porque a gente já está adentrando no território de alguns carnívoros como eu falei, eu tinha visto ali um rabo de um gigalotossauro bem em cima da montanha mas não sei se era, de repente era um dinossauro só andando mesmo não sendo um gigalotossauro eu escutei ameaça também e estou escutando pelo que parece espinossauro para cá tem bastante dinossauro na redondeza vamos indo aqui na cautela mesmo opa, tirar o anossauro rex pelo que parece foi por aqui alguns ali atrás estão correndo iiii, galera será que tem um rex por aqui? eu escutei um gritinho ali tem um correndo no meio do mato olha o outro aqui ai 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 galera olha o medo, olha o medo a gente chegou aonde tinha o barulho do espinossauro mas eu não estou vendo espino nenhum será que era mais para cima? pode ser que seja a gente está passando aqui do lado agora alguns albertossauros estão correndo para cá vamos dar uma olhadinha não tem nada é bem vazio ó escutei ai rapaz é para cima mesmo de novo só que eu acho que esse aí não foi espino vamos andar vamos andar ó, estão gritando agora galera aqui está loucaça o bom é que a gente não perdeu nenhum albertossauros por enquanto pelo menos é o que parece tem bastante ainda alguns centímetros depois olha só o que tem aqui o espino eu sabia tem um espinossauro aqui ó olha ele cruzando opa opa mandar ameaça para ele aí, mandando ameaça sai para lá espino ih rapaz, está todo mundo passando correndo olha ele mandou amizade opa, 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 opa e vai receber mordida vai receber mordida dei mordida nele ai eu bati na árvore gira, 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 gira ai consegui escapar beleza vamos correr aqui ele tomou uma mordida já vambora, 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 vambora ai consegui fugir consegui fugir, beleza escapei dele deu só uma mordidinha aí ó passamos para cá o legal é que ele ficou tomando mordida de todo mundo achei bonito, viu alguns estão cruzando ali por cima e está vindo mais Alberto beleza aí galera conseguimos passar aqui ó muito bom tem alguns zutinhas ali em cima vou mandar ameaça para eles olha os zutinhas aqui ó aí mandou ameaça caraca galera aqui está frenético e o espinossauro está vindo lá atrás o cara está acompanhando a manada vamos correr, vamos correr aí, beleza me enfiei no meio do mato daqui a pouco eu tenho que cuidar porque eu já estou sem estamina né então não dá para correr qualquer coisa a gente vai aqui pela direita e se esconde tem alguns ali que eu estou vendo que estão bem feridos principalmente ali na frente deixa eu ver se tem alguém aqui que está ferido não o legal é que eu consegui dar uma mordida e ainda escapei né do espinossauro mesmo ter batido a cabeça na árvore parece que temos a presença aqui de um tiranossauro rex eu escutei ele gritando aqui na frente os outros albertossauros já estão aqui meio apavorados ó tem alguns que estão em posição de bote ih rapaz minha perna aqui está trêmula essa da direita estou sentindo tinindo o músculo é a síndrome das pernas inquietas é por aqui não dá para ver nada porque essas árvores e agora ó eu estou indo estou indo bem na manha foi por aqui ó ué cadê ó cadê o cadê o rex ai 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 olha o alberto ali beleza eles estão olhando bem aqui para a direita então de repente enxergaram ele ó gritaram aqui opa vambora tá tranquilo beleza aí ó estamos seguindo geral começou a gritar agora do nada vamos gritar também então beleza acho que driblaram o rex e foram tirar sarro dele ou ele está ali ó ah não é o alberto que está ali ué tá mas eu escutei o rex eu tenho certeza e a galera aqui também estava meio no alvoroço pelo que parecia já estamos nos aproximando agora sim do território do sucumimos é logo aqui a frente vambora o pessoal está correndo aqui conseguimos driblar o tiranossauro rex não perdemos ninguém o que é muito bom o que a gente não perdeu no rex a gente perdeu no espino né porque eu acho que faleceu uns 3 pelo menos que eu soube vamos lá então já vamos nos preparar porque é logo aqui na frente vamos descansar porque a gente já está bem cansado e tomara que a gente consiga sobreviver felizmente ó sucumimos gritando felizmente a gente não perdeu tantos acho que vai dar para batalhar bem de boa eita nossa já estamos sendo recepcionados aqui com gritaria e loucura ali estão eles olha só caraca toda a galera de sucumimos os alberto assauros chegando aqui ó a galera chegando respeita aí ó eles contrataram o tiranossauro rex aqui pelo que parece beleza vamos deitar aqui então aí ó maravilha descansar um pouquinho e daqui a pouco vai iniciar o grande confronto preparar para a batalha aí iniciou-se a batalha já caraca o tanto de Goku que a gente tem aqui é fenomenal todo mundo aprendendo a habilidade de teleporte brincadeira galera porque tem muito dinossauro reunido aí acaba acontecendo isso olha aí ó já estão atacando deram uma avançada os alberto assauros aqui estão tentando flanquear tem alguns a maioria pelo menos indo pela esquerda eu vou tentar aqui a esquerda também e vamos ver se a gente consegue pegar um dos sucumimos ali ó assim que começarem a se morder a galera já vai pra cima tipo que nem a gente viu ali ó ó saiu correndo já alguns já estão indo é agora é agora estão se aproximando aí o pessoal está indo ó ó ó foi beleza só quero ver se eu consigo pegar alguém ali ó tem um bem machucado vamos lá vamos ver aqui ó foi aqui ó opa aí mordi beleza acertei acertei ok ok tomei duas mordidas volta volta beleza calma aí já começaram a se morder ali ó vão ficar agachados derrubaram ali um sucumimo pelo que eu vi ok tem um ali ó ó foi 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 mordi aí grudei 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 aí dei uma mordida aí 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 socorro aí consegui desviar beleza volta 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 aí se afastamos aqui conseguimos dar altas mordidas já vão ficar deitado pelo menos um pouquinho para recuperar a gente já volta para a batalha 12 segundos depois galera eu vim ajudar na batalha aqui mas pelo que parece não precisa mais porque todos os sucumimos aqui foram eliminados e a gente nem viu direito olha só tem alguns albertossauros aqui caídos tem sucumimos para cá e pelo que eu vi o pessoal já estava ali ó já eu falei já estavam indo ali para a cratera para sentar tem alguns que já se posicionaram tem mais outros aqui no meio da árvore aqui mas para cá recuperando a gente já vai se posicionar ali e bom espero que você tenha gostado então não esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos foi uma batalha bem tensa mas conseguimos sobreviver tem mais um alberto ali ó chegando tem outro gigantossauros aqui em volta e bom então é isso ganhamos e valeu a todos até mais e tchau tá tudo na descrição aí ó lembrando beleza e a gente tá no prelúdio valeu a gente tá no prelúdio